A presença do exército no bairro Tarumã não é novidade Mas ordenando o trânsito, sim É que uma das pontes de acesso às comunidades caiu E ao exército foi solicitada ajuda A ponte provisória foi montada em poucos dias Apesar de pequena, suporta grandes cargas E evita uma volta de pelo menos 20 quilômetros O mototaxista Fabrício Mello afirma que com a ponte do exército A vida voltou ao normal Pelo menos para a classe dele Estava difícil para nós, ficou difícil né O pessoal tinha que dar a volta, pegar as lotações Não pegava mais gente, agora melhorou para nós 90% ainda não está bom né Mas com essa ponte aí ficou 10 O aposentado Vivaldo, Papa, reclama do descaso das autoridades Antes de a ponte cair, foi avisado Vieram aqui, refizeram a ponte Mas foi feito em uma emergência E todo mundo sabia que duraria pouco tempo Quando ela começou a ceder Já ficou anunciado que ela ia cair As autoridades vinham aqui, olhavam E jogavam asfalto em cima Sobrecarregando o peso Até que aconteceu que os tubos não aguentaram Não tinha uma cama preparada para receber os tubos A força d'água levou o que tinha e ele arranhou Atendendo ao pedido de socorro emergencial Feito pelo município de Manaus O exército colocou a ponte provisória Foram dois ou três dias de trabalho E a ponte foi liberada na quinta-feira à tarde Mas o acordo era para que a prefeitura Também disponibilizasse os agentes de trânsito Para ordenar o tráfego aqui No entanto, o que percebemos é que os soldados Que vieram para fazer a manutenção da ponte É que coordenam a ida e vinda dos veículos O carpinteiro Arnaldo Cruz Que mora no local há 33 anos Já não acredita muito nesse trabalho em parceria A prefeitura já apareceu por aqui para fazer a fiscalização do trânsito? Veio de manhã ontem E aí rapidinho aí foram embora Tem aquela senhora do estado Falou que cinco horas da manhã estão vindo para cá Apareceu ninguém Só papo E enquanto o definitivo não chega Resta aos moradores do Tarumã O improviso como solução Dá um prazo de 90 dias, mas não faz não, né? 90 dias não faz nada não O senhor trabalha com isso, sabe? Trabalhei 20 anos em condição civil, né? Aí a ponta negra, né? 180 dias, tá com quatro anos Tchau, 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 tchau!